E aí Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje eu terminei a minha primeira semana como motorista Uber eu comecei na quarta-feira passada, então fiz quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça então são terça-feira, 11h30 da noite, passei no posto de gasolina, enchi o meu tanque e vamos falar sobre ganhos, gastos, números, lucros e quanto eu coloquei no bolso então vamos lá então em uma semana eu ganhei bruto R$ 867,52 eu fiz 84 viagens pela Uber eu só fiz Uber, nem uma viagem pelo 99 Pop ou outro aplicativo, nem por fora, nem nada eu fiquei online, segundo o aplicativo, 37 horas e 23 minutos e o que aconteceu? eu abasteci meu carro 3 vezes uma de R$ 132,86, uma de R$ 135,37 e uma de R$ 114,28 eu gastei em combustível R$ 382,51 como eu gastava entre R$ 50,60 com o meu Peugeot eu tirei R$ 62,51 e fiz que eu gastei R$ 320,00 pela Uber não é justo eu colocar na minha conta a gasolina que eu usei para o meu outro trabalho para o meu lazer, para as outras coisas então coloquem isso quando vocês forem fazer as suas contas então R$ 867,52 menos R$ 320,00 da gasolina eu ganhei, fora o combustível, R$ 547,52 quase R$ 550,00 em 7 dias foi bom, foi ruim? eu realmente gostei para mim esse número foi bom eu fiz a minha média e contando todos os dias a minha média de ganhos foi R$ 23,13 por hora então foi isso aí 84 viagens, R$ 867,00 R$ 547,52 esse foi o resultado da primeira semana ainda sou inexperiente não conheço tudo, não sei fazer tudo mas eu gostei dos números que eu vi e vou ficar e semana que vem espero melhorar esses números ter um ganho maior e um rendimento maior então vamos espero que vocês acompanhem comigo aí essa evolução desses ganhos para a gente ver se dá certo ou não eu abasteci pela última vez em um posto com bandeira vai ser o meu último tanque provavelmente os próximos eu vou abastecer em outros postos que tem a gasolina mais barata para eu fazer uma média de consumo do meu carro com outra gasolina tudo bem pesado? então é isso aí tudo de bom para vocês boa noite e até mais valeu, tchau, tchau tchau